Fala galera, beleza? Pois estão conhecendo os meus mais vídeos de TV no vídeo de hoje respeito a uma hunt em elfos de gelo esse vídeo eu achei bem legal colocar no ar porque eu tava com o tsunami e o Belinha, que tá no esmoleiro aí e bem, é um vídeo muito engraçado porque o pessoal tava demorando pra sair do local, tinham falado o tempo de saída da hunt a gente perguntou de novo aí falaram mais 15 minutos e a gente perguntou de novo, falaram mais uma hora, a gente ficou pedaldida, porque é, não sei o que vocês falaram uma coisa e depois vão falar outra e aí a gente tinha falado assim, é, não sei o que, vamos entrar pra matar babababababab e aí, vocês vão ver quem que morreu na real, foi muito engraçado espero que vocês gostem deixa se inscrever no canal, deixa o seu like, um abraço e segue o vídeo se você ficar dormindo não vai ter level nunca é, se ficar foi o que ele falou aqui, você ouviu? você não ouviu porque tá de fome se você continuar dormindo você não vai ter level nunca viu? chamou pra briga não adianta eu falar quem você não tem level mesmo pra bater de frente vamos vamos puxar os envios os caralho aqui vocês estão indo por onde, Maurício? desce, é o pai não eu acho que o dalgão é leve Vamos lá. 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 Bliudor. Olha. Tô com um pote aqui até o serviço. Deixa eu trocar hot e aqui. Tanto a pedrinha não vem Eu vou colocar a bomba Num bagulho mais Fácil pra mim Puxa, essa pôr De sem ringue do caralho Nossa, bonitinho Essa é a ele de terra Hum? Essa é a ele de terra Bonito demais Só não tira nada Ela é variável Que nem terra ruim Você voltou o leva, Belinha? Desce, não sobe não Aqui tem que ter malevolência Não tem bicho nem malevolência, mano Só aquela hora que o bebê não surgiu Deu uma gai desgraçada Descer, vou descer Caralho, vou morrer, então Vai pra bomba, Viviana Tô sem mana Vou morrer, vou morrer Quase que eu morro também, velho Pô, não era pra você subir não, mano Caralho Cês gostam de se matar, né, mano Não era pra você subir tsunami Caralho, velho Pô, eu já tava fudido já, velho Tava sem mana, sem vida Sem pôr nenhuma, velho Caralho, cês gostam de se matar, mano Tá que pariu, velho Caralho 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 Não é pra você subir, viado Eu tava limpando lá, velho Eu coloquei Primeiro que eu subi Eu já fiquei zerado na mana, mano Fiquei quase trapado Não conseguia nem voltar, mano Eu só vim testar o bagulho, velho Tem que testar o caralho, velho Não tem nem BCR Não tem nem DOD no bagulho, mano Não dá pra testar, não, velho É matar ou morrer aqui, velho Morri, velho Não matei, morri Caralho, só falta eu aqui, velho Então, mano, calma, velho Falei, é o fim de... Mano, é o fim de fogo É mais safe O foda é que aqui Pra PT é melhor, entendeu? Não, vamos verde mesmo, velho Não, vamos Vamos o elfinho, caralho Não, não vou mais não, velho Vamos verde, velho Cês tão falando Cês tão falando sério? Sério, cara? Vamos verde, velho Mano, aqui é verde o caralho, velho Só vem pra porra daqui, caralho Não vai morrer de novo, velho Não vai morrer de novo, não, Cleit Cê é o Keynight, caralho É só fazer o bagulho certinho Fiz certinho, mano Fiz certinho pra morrer Gente, até aqui já tá até sem ar, velho Cês são fuzica pra caralho Tiremos o menino daquele pra morrer É, tiremos o menino daquele Dá licença, você quer morrer Dá licença Caralho, tio Não, a gente não esperou 30, 40 minutos pra ir verdinho Na moral, velho Não, ô, me respeita, velho A gente esperou 30, 40 minutos pra ir verdinho, não, velho Eu prefiro fazer um cacau aqui sozinho do que em verdinho, mano Agora é questão de honra, irmão Porra É o manucu, velho Que é isso? Cês são zica Isso porque eu tava gravando, irmão Isso porque eu tô gravando, mano E eu falei, mano, antes do vídeo A gente vai matar Um a um Não que a gente ia morrer É, você tava observando Caralho Pô, é, você tava falando de bojo, velho Cês são malucos, irmão O começo do vídeo já vai ser assim, mano A gente vai pra matar E mostrar o vídeo de vocês dois ali E já já eu também Se fosse você sair Ai, eu tô pedindo até o... Já vou vir Ih, ó, aqui eu longe, pô Só tem que ficar andando aqui de colar Se andar sem colar aqui, vai morrer mesmo Tchau, 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 tchau E assim ficou pronto.